Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Render, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, o queridinho da galera. A galera aí tá curtindo Nubank, né? Leandro, tem benefícios mesmo? O Nubank é bom, é tudo isso que é falado na mídia, no blog, do Nubank e tudo mais? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Nubank é muito comentado nas redes sociais, nos blogs do Nubank e tal, comentando que o Nubank é um cartão que tem muitos benefícios e eu quero encontrar com vocês aí todos os benefícios, destrinchar na verdade, todos os benefícios do Mastercard Gold e Mastercard Platinum do Nubank. E também, se vale a pena manter o Nubank como um cartão principal. Então é nesse tema que nós vamos trabalhar aqui hoje com o Nubank. Os pontos positivos que eu vejo do Nubank, que é um cartão fácil aprovação. Nós temos hoje mais de 58 milhões de clientes com o cartão do Nubank. Então não podemos dizer, em hipótese alguma, que o Nubank é um cartão difícil de ter. Porque se pegarmos a nossa população com os 58 milhões que tem, o Nubank tem aí uma quantidade, uma fatia gigantesca, né? De brasileiros que possuem o cartão do Nubank. Então podemos dizer, sim, que o cartão do Nubank tem mais flexibilidade para aprovação perante ao mercado. Outro ponto positivo do Nubank, que é um cartão tecnológico. Ele vem com a tecnologia contactless por aproximação. E é um cartão aí que tem no seu aplicativo as opções de bloqueio e desbloqueio do cartão também. E você pode usar ele tanto por aproximação na carteira digital, como também usar por aproximação o próprio cartão. Você pode tirar também a opção do contactless pelo aplicativo do Nubank. Então, pelo próprio aplicativo do Nubank, você pode desativar a opção contactless. Então o Nubank tem facilidade para o uso do dia a dia. Segurança também está voltada para o Nubank. Ou seja, clientes que têm o cartão do Nubank têm segurança também devido à fintech trazer uma tecnologia mais avançada para os seus cartões e o seu público aí junto à fintech, tá certo? O atendimento do Nubank também é levado em consideração, sendo um dos melhores atendimentos de um grande banco, como é o caso do Nubank. Então, os clientes do Nubank se sentem prestigiados, privilegiados pelo atendimento que o sistema do banco tem. Outro ponto positivo do cartão é que ele não cobra anuidade nenhuma. É para sempre mesmo. Você contrata o cartão do Nubank na versão crédito e você não tem anuidade nenhuma para pagar junto ao cartão do Nubank. Tanto para o Gold quanto para o Platinum. Outra facilidade do banco é que não é preciso comprovar renda. Basta você preencher os dados e se for aprovado, você terá o cartão de crédito com limite para poder usar internacional e nacional. E como eu não vou falar do banco em si do Nubank e sim do cartão de crédito, eu encontro esses pontos positivos do cartão principalmente, né? E os benefícios que o cartão Mastercard Gold tem e o Mastercard Platinum tem também, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Mastercard Gold do Nubank tem os seguintes benefícios. Veja, surpreenda Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, seguro garantia estendida original e global service. Esses são alguns dos benefícios que o Mastercard Gold do Nubank tem para você. Já o cartão plátino do Nubank, ele tem os seguintes benefícios. Seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, priceless cities, global service e surpreenda Mastercard, estes são alguns dos benefícios que o Nubank tem, plátino para você também. Pontos negativos que eu vejo no Nubank. O cartão não tem programa de pontos para o cartão Gold plátino grátis. Para você entrar ao programa do Nubank, o Rewards, caso ele esteja ativo para você, teria que pagar R$190 por ano para ter acesso ao benefício do programa Rewards do Nubank, que não é considerado pelo mercado um dos melhores programas que temos no mercado. Outro ponto que a gente vê negativo do Nubank é que ele não tem cashback. Ou seja, tanto para o Gold quanto para o Platino, você não tem cashback usando o cartão Nubank grátis. Então, você usa o cartão Nubank e não ganha em qualquer compra cashback. Outro ponto é que não tem pontos e milhas. Ou seja, se você não comprar o Rewards, por conta própria, o cartão não tem pontos nem milhas. Ou seja, a cada um dólar gasto, a cada real gasto, você não tem pontos com o cartão Nubank, a não ser que seja pelo Rewards. Lembrando que estamos falando do cartão Mastercard Gold e Mastercard Platinum. No entanto, o cartão não tem cashback ou pontos grátis, mas você sabendo usar o cartão corretamente, você pode levar vantagens com ele também, no caso, comprando em sites parceiros, por exemplo. Você é um cliente do programa TudoAzul, Smiles, Latam, ou outros programas que nós temos no mercado hoje, e você aproveita uma promoção, por exemplo, comprando no shopping da Latam, por exemplo. Compre no shopping da Latam, através do parceiro Magazine Luiza, Americanas ou outros, e vai comprar um celular, uma TV, uma geladeira, um fogão, uma cama, e ganha, exemplo, a cada real gasto, 10 pontos. No caso, para Latam, 10 pontos para Azul, 10 pontos para Smiles. Então, se custa, por exemplo, uma geladeira, um refrigerador custa 2, 3 mil reais, você vai multiplicar, então, a cada real, 10 vezes o valor do produto. 10 vezes 3 mil, 10 vezes 5 mil, 10 vezes 10 mil. Essa seria a quantidade de milhas que você ganharia para o programa parceiro que você tem, Latam, Smiles, do Azul, ou outros que temos no mercado. Então, quer dizer que o Nubank não dá milhas, não dá cashback, mas eu posso ganhar com ele? Sim. Qualquer cartão de crédito, inclusive o Nubank, você pode levar vantagens comprando em produtos, em shoppings e tudo mais, levando milhas devido ao programa que você tem, comprando e pagando com o Nubank, tá certo? Ele é vantajoso, Leandro, então, caso eu peça um cartão do Nubank? O ponto negativo dele também vem sendo o limite. A maioria das reclamações que nós recebemos no canal aqui é sobre o limite baixo que o Nubank libera. Por exemplo, R$50, R$300, R$800, R$1.600, que são as maiores reclamações do canal referente ao cartão. Porém, um outro ponto positivo é que se você tem a conta do Nubank e você quer aumentar o limite do Nubank, que você pode fazer um investimento atrelado ao cartão de crédito. Ou seja, você investe no Nubank, o dinheiro aplicado na conta do Nubank, e você pode transformar esse investimento que você fez ali com o Nubank atrelado ao cartão de crédito. Ou seja, você aumenta o seu poder de compra atrelado ao investimento que você tem. Vem sendo muito comum hoje no Brasil esses bancos fazerem isso. O Nubank, C6 Bank, Banco Inter, o Alt Bank que tá lançando um cartão nesse formato também. Então, vem sendo comum esse modelo de investimento atrelado ao cartão de crédito. E o Nubank também faz isso. Resumindo, como o cartão não tem anuidade e tem vários benefícios que o cartão tem pra quem é cliente do Nubank, eu vejo assim, que quem está começando a ter um cartão de crédito, não conhece muito e não vai pagar anuidade nenhuma e pode levar vantagem usando o cartão, conforme eu expliquei pra vocês, não tem nada que desabone o cartão do Nubank pra vocês aí que estão usando o Nubank, tá certo? Pessoal, tô aí pra vocês mais uma analogia referente ao Nubank, destrinchando com vocês aqui os benefícios que o cartão tem pra vocês. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para um abraço, então? Paulinho Lustosa, um grande abraço! Jonathan Souza, um grande abraço! Marcelo Vicente, um grande abraço! Larissa Mendes, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto